Tá ligado? Sonho que faz olho do menor brilhar Brilhou também no olho do operário quando viu o lampião Haja luz e escuridão de preto, branco e preto Nasceu timão, vai corinthian! Luz, no bando de loucos, trilhar a trajetória Atrás da bola do futuro, de subir os empenuros Não há delimitação que impeça a invasão do povo O povo morre o muro, arquibancada, estrutura e o Brasil Crack nem sempre entende as regras do jogo Mas já tá quelejado pelas saceiras da vida e o soco Aqui é Corinthians Vai além de algo humano, é alma Na loucura da salva de pedra com seus muros e dialetos Preto e branco já é marca registrada Quebrando muros, resistindo, quebrando tabus Incluindo, nós somos o sinônimo de amor na camisa Pia torcida, pois como pediço doutor o Corinthians é estilo de vida Somos povo, democracia, mais que 90 minutos Corinthians é dia a dia Quem não é, não entende, nem adianta argumentar Pois no campo de jogo e no campo da vida Nosso lema é vai Corinthians Não para de lutar Não para de lutar Não para de lutar